Resolvi-me a vos dizer uma só verdade. Mas que verdade será esta? Não gastemos tempo. A verdade que eu vos digo é que no Maranhão não há claro. A importância da filosofia neste momento, ela é crucial. Nosso papel é o pior de todos. O papel do professor de filosofia na sua ação diária, ele é o pior de todos. Porque é aquilo que pode, obviamente, fazer com que as pessoas saiam da letargia. Porque a gente tem que tocar nas feridas narcísicas da sociedade e no vazio embalado. Mas que verdade será esta? Não gastemos tempo. Não gastemos tempo. A verdade que eu vos digo. A verdade que eu vos digo. A verdade que eu vos digo é que no Maranhão não há verdade. Manipulação política do pânico moral. Tanto que o Escola Sem Partido se olha os primeiros projetos ou faziam menção à discussão de gênero. Só que o Brasil, a partir de 2010, começo de 2010, 2011, começa uma perseguição ao material que acabou sendo chamado até hoje de kit gay. Só que o kit gay não existe e não foi distribuído. A cultura que se tinha até agora era uma cultura disciplinar, né? Em outros termos, a cultura do componente curricular. Dava aula para uma série de estudantes que, ao ver o movimento de ocupações das escolas de São Paulo, começaram a perceber, a partir dessas reflexões filosóficas, por que que na minha escola tem uma quadra que está fechada, por que que na minha escola tem uma piscina que está interditada. É um grande desafio, porque os alunos que a gente tem lá são alunos que têm uma história de vida, de exclusão e violência. Então eu não consigo ver, num momento civilizacional como esse, a gente tem a singularidade, ou seja, a convergência total de todas as tecnologias e turbinada por inteligência artificial, a gente prescindindo da filosofia, que, ao meu ver, é o lugar natural dessas discussões, né? Então nós temos duas filosofias bem distintas. O mundo indígena e o mundo negro africano trabalham com a integração da tribo, com a redistribuição, com a visão do conjunto, crescimento de todos por um e um por todos. Ao longo de sempre eu percebi que nós não poderíamos ser só ponta, nós poderíamos ter uma pauta propositiva. Eu acho que esse é um ponto-chave também nessa resistência. Ela tem que desarticular, ela tem que desestabilizar, ela tem que inquietar e ela tem que transformar a realidade que é simplesmente vivida e pouco experimentada assim, mas pouco trabalhada no contexto do conhecimento, em algo que tem que ser compreendido pela pessoa. E eu acho que só usando a palavra, só usando o afeto, só usando o abraço, só usando o encontro, é que a gente pode construir um mundo melhor.